Olá a vocês, seja bem-vindo! Nosso voo de hoje é com o noviço Rapson Zeno 2. E primeiramente quero agradecer o nosso amigo Guilherme que emprestou esse drone para fazer este voo aqui no canal. E o drone está novinho, tão novinho que este é o primeiro voo do bichinho, nem o dono dele ainda voou. Ele tirou mesmo só da caixa, botou para carregar e nos emprestou. Então pensa na responsabilidade, minhas mãos estão tremendo e suando frio só de nervoso. E olha que eu quero fazer um teste de distância, um long range, mas vamos ver o que vamos conseguir fazer com esse bichinho aqui. A Rapson promete que o bichinho tem um range de 8 km. Nós aqui do canal vamos ver o quanto conseguimos chegar com ele. Vou manter aqui uma linha reta, fazer esse voo aqui às margens da BR-153, porque se surgir algum problema ficará mais fácil resgatar o drone. Eu fiz um long range com o Mavic Mini neste mesmo local. No teste de distância com o Mini, a esta mesma distância o drone já travava bastante. Já com o Zeno 2 estamos chegando a 900 metros e ainda não tem nenhum travamento de imagem. É, eu só esqueci mesmo de mudar a velocidade. Aqui à esquerda está marcando metros por segundo. Eu queria saber a velocidade em quilômetros por hora. Agora se você souber converter, comente aí no vídeo a velocidade atual que estamos com o drone. Já passamos aí de 1 km. E o que é incrível, a imagem rodando lisinho sem nenhum travamento. Eu ainda não tive tempo de aprender todas as funções que mostram aqui no app. Para mim, está aparecendo tipo um radar aqui na esquerda, nesse canto esquerdo. Acho que nas configurações tem como mudar para mapa. Depois vou estudar isso mais a fundo. Estou gostando deste drone, principalmente do sinal. Ainda sem travamento nenhum. E a imagem, será como é que é? Será que tem uma boa qualidade? O Zeno 2 faz vídeos em 4K com 60fps. Isso é excelente para deixar o vídeo mais fluido, com movimentos suaves, principalmente se você precisar fazer um slow motion na cena gravada. Claro que eu só vou ver a qualidade mesmo quando eu estiver editando esse vídeo. Mas como você já está assistindo e esse já é o editado, então você poderá ver e fazer um comparativo com os drones equivalentes. Que no caso, eu acho que são o FIMI X8 e o Mavic Mini. E por falar em FIMI X8, eu quero testar esse drone aqui no canal. Eu vou atrás de alguém que tem esse drone, alguém que já pediu, que já chegou, porque eu quero a versão 2020. Então aguarde, fique ligado aqui no canal, que em breve terá a FIMI X8 SE 2020. A nossa bateria com 75%, 89 metros de altura, e estamos chegando em 2 km de distância, e ainda com sinal rodando liso. Aqui nas minhas primeiras impressões, já posso dizer que gostei bastante. Deu até vontade de adquirir um. Mas claro que vou fazer outros testes. Ver todas as configurações, estudar mais o app. Mas à primeira vista, é um drone que não damos muita importância, porque quando pensamos em drone, pensamos em DJI. E então surge aquele preconceito com outros drones. Mas quando botamos o Zino 2 para voar e fazer aí umas brincadeiras, vemos que ele é um bichinho confiável e passa boas impressões. Agora diz aí se esse vídeo já não merece o seu joinha. Curta e comente. Sua participação nos incentiva a fazer muito mais vídeos. E se este vídeo tiver muitos feedbacks, trarei mais vídeos com este drone, o Ramson Zino 2. E chegando aí, em 2.500 metros, e o sinal ainda impecável, rodando liso, sem travamento nenhum. Sabe o que seria uma boa? Testar o Zino 2 em área urbana, para ver se o sinal se mantém por muito tempo, sem falhas. Agora eu tenho só uma dúvida. Estamos aproximando aí de 3.000 metros, e a bateria já está em 63%. E a Ramson diz que ele tem range para 8 km. Eu acho que o Zino consegue até bater esse range, mas só consegue ir, voltar, eu acho que ele não volta. Ele não vai ter bateria suficiente para fazer 8 km indo e 8 km voltando. E quer saber? Eu acho que eu já fui longe demais com este aqui. Já está chegando a hora de voltar para casa. Se não fosse o nervosismo de pilotar um drone que não é meu, eu iria tentar ir um pouco mais longe. Gastaria aí pelo menos 50% de bateria indo e 50% voltando. Mas este não é o caso agora. Deixa eu ganhar mais confiança. E outra, essa é a maior distância que eu já consegui ir com o drone. Além do nervosismo do drone não ser meu, ainda tenho o nervosismo de fazer algo que ainda não fiz, que é ir tão longe como eu estou indo agora. Olha aí o Zino 2 indo a mais de 3.000 metros. E eu vou ficando por aqui deixando um pouquinho mais de vídeo para ver se ele bate aí pelo menos os 3.500. E é isso aí galera. Tchau e até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho